Mas assim, não tem muitas opções. Farinha láctea com banana é perfeito. Então eu peguei esse bem baratinho, justamente que é só pra usar no vaso. Paguei 15 reais em 5 quilos, então saiu 3 reais cada quilo. Não foi dessa vez. Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu vou fazer um vídeo que eu sei que vocês amam que eu grave aqui pro canal, que é vídeo de compras no mercado. Não sei se vai ser uma compra do mês, assim. Vai ser compras do que tá precisando. E eu sempre brinco com vocês que aqui em casa a gente consome enquanto tá precisando, né? Não necessariamente é do mês, não necessariamente é da semana ou quinzenal. A gente compra conforme vai acabando as coisas mesmo. Então vou mostrar pra vocês o que eu vou comprar. Eu tô cansada. A grávida não tem mais fôlego. Tinha filmado aqui que acho que vai ficar melhor a iluminação pra vocês. Eu tô indo agora num atacadão novo que eu não conheço, que chama Mineirão Atacadão. Eu acho que ele é comum em vários estados, mas eu nunca fui aqui em Vila Velha. Então eu vou lá agora pra conhecer, pra ver como é que é e pra ver se vale a pena os preços. Vou mostrando pra vocês. Cheguei, gente. Vamos lá ver se vai valer a pena, hein? É um pouco longe da minha casa. Hoje é feriado ainda, a cidade toda trancada. Levei meia hora pra chegar. Tomara que valha a pena. Gente, eu sempre pego arroz menor, sabe? Que como é só eu e o Bruno, a gente não consegue... Não costuma comprar em quantidade. Só que aqui tá saindo R$5,48 o de 1kg e tá saindo a R$10 o de 2kg. Aí aqui eu encontrei uma promoção, só que é de uma marca que eu não conheço. Mas ó, outra marca. Dessa Prato Fino também tá R$5,48 o quilo. Aí tem esse arroz aqui, que é o arroz saboroso. Ele é tipo 1 também. Aqui ó, eu sempre vejo pra ser o tipo 1. Ele tá R$15,80, só que ele é 5kg. Então ele tá saindo 3 e pouquinho o quilo. Vale mais a pena do que o outro, que tá saindo quase 6, né? Só que o problema é que eu não conheço essa marca. Mas também não custa conhecer, né? Acho que eu vou levar, porque tá valendo a pena. Na gravidez, eu tô evitando tomar café. Tô evitando tomar tudo que tem cafeína, na verdade, né? Seja Coca-Cola, seja café, seja chimarrão, seja chá mate. Tudo que tem cafeína eu tô evitando. Mas, às vezes, e chá eu também não posso tomar. Não posso tomar chá de ervas, chá de nada. Então, eu vou tentar escolher algum cappuccino que tenha... Tipo assim, que é feito com muito mais leite do que café, sabe? Então, eu tô pensando em pegar um cappuccino desse ou de baunilha. Que eu acho que é melhor do que café preto, né? Gente, eu senti a mesma coisa nesse atacadão quanto num outro que eu já tinha ido. Não tem muita opção de coisas. Tipo, é um mercado gigantesco, ó. Com coisa até no teto, literalmente. Mas, assim, não tem muitas opções. Por exemplo, eu queria o homo, só que eu queria o homo em sachê. Quer ver? Tipo assim, ó. Assim, de pacote, sabe? Por quê? Porque o meu, grandão, ainda não acabou. Eu só queria pra repor o que eu já usei. E não tem, sabe? Então, assim, de homo, as únicas opções que tem é isso aqui. Acabou. Não tem mais, sabe? Então, assim... E aí tem sabão em pó. Mas eu não uso sabão em pó porque minha máquina é tampa frontal. E daí não pode usar em pó, só líquido. Então, assim, eu nunca sei até onde vale a pena, sabe? Porque tem algumas coisas mais em conta. Mas aí não tem muita opção. Você tem que pegar o que tem aqui e acabou. Gente, cheguei em casa. Deu tudo isso aqui. Então eu vou arrumar agora em cima da mesa pra mostrar pra vocês tudo que eu escolhi. Bom, gente, vamos lá. Eu sempre começo pela parte de frios. Tanto que todo o resto ainda tá aqui no chão. Porque é a primeira coisa que eu guardo na geladeira. Então eu já vou mostrar pra vocês a parte de frios. E já vou guardar no freezer e na geladeira pra não deixar essas comidas descongelarem. Começando aqui por trás. Eu achei até... Deixa eu até aproximar um pouquinho pra vocês que acho que vai ficar melhor. Eu achei até que bem acessível o valor da mussarela, que tá R$34. No outro mercado que eu ia, eu encontrava na média de R$42 o quilo da mussarela. Então eu acabei até pegando em pedaços grandes, assim, porque é mais fácil pra guardar também, né? Pra congelar e tal. Então peguei mussarela, peguei presunto. Presunto também eu achei que tava num preço legal. Aí eu pego sempre em bandejinhas e congelo, tá, gente? Não tem problema de congelar presunto e queijo, não. Peguei mortadela, mas essa aqui eu peguei só uma pra gente fazer hoje mesmo. Que, opa! Que mortadela a gente não come, assim, no dia a dia. A gente acaba comendo, talvez, mais presunto e tal. Aí aqui eu peguei linguiça calabresa. Peguei linguiça calabresa dessa fina, fininha, assim. Aqui eu peguei linguiçinha, tipo de churrasco, sabe? Que eu gosto de fazer assada com batatinha, fica uma delícia. Aqui eu peguei assém bovina, eu achei que tava um preço bom, R$25 o quilo do assém. Eu sempre compro assém moído, né, carne moída. Então eu achei que tava barato, R$25 o quilo. A paleta, eu sei que vocês gostam de saber o preço dos quilos das carnes pra comparar aí com o preço da cidade de vocês. A paleta também tava R$25 o quilo. Eu peguei dois pacotinhos pra fazer carne de panela. Eu gosto de pegar ou músculo ou paleta pra fazer carne de panela. Que é ela que desmancha, sabe? Então eu peguei dois pacotinhos. Aí aqui eu peguei batata frita. É pra fritar, mas eu faço na Weaver, né? Aí aqui pizza dessa Pif Paf, acho que tava uns R$10 cada uma. E as da Perdigão e tal já tá na base de R$16 a R$18. Daí essa daqui tava R$10, eu achei que tava valendo a pena. Porque acaba sendo uma refeição, né? Aqui em casa, às vezes a gente não sabe o que comer no final de semana, a gente faz uma pizzinha. Então calabresa e portuguesa. Gente, isso daqui eu acho que faz desde a minha infância que eu não como, sério. Mas eu vi, eu aguei a língua, a boca de ver nuggets, sabe? Tipo mini chicken, que é o da Perdigão, mas esse daqui tava mais barato. Aí eu peguei o da Aurora, que tava mais em conta, tava acho que R$17 esse pacotão. Não foi exatamente em conta, mas perto do da Perdigão esse tava mais barato. É, aqui massa de pastel. A gente sempre tem massa fresca de pastel em casa pra gente fazer. Capelete, eu vou tentar fazer uma sopa. Não sei se vai ficar bom, porque eu gosto mesmo de sopa de aniline, mas não é a mesma coisa que capelete. Mas não tem aqui, né? Só tem na minha terra. Eu queria sobrecoxa de frango, não tinha. Então eu peguei coxa. Na verdade tinha acabado a sobrecoxa, então só tinha coxa. Aqui salsicha. Achei que a salsicha valeu muito a pena, porque ó, é dois andares de salsicha, tá vendo? A gente não come muita salsicha aqui em casa, isso aqui deve durar uns seis meses. Mas eu achei barato o preço, R$6 e veio um monte. Aí aqui eu peguei frango, peito de frango, que tava R$19 o quilo, geralmente. Gente, eu lembro quando isso era R$10. Pila, tá R$19, socorro! Isso que tá barato, porque no outro mercado era na base de R$23. E aqui, pão de queijo. Peguei um pacotinho de pão de queijo, que a gente adora. E iogurtes. Isso aí que foram os frios, gente. Agora eu vou guardar tudo isso e colocar as outras coisas na mesa. Eita glória de ver essa mesa cheia de comida desse jeito. E ainda tem mais coisa ali no chão que eu não consegui passar pra mesa, a parte de hortifruti. Gente, vou deixar pra terceira parte da mesa, porque glória a Deus, temos muitos alimentos. Vou começar mostrando aqui então, deixa eu até dar o zoom pra vocês, que acho que vai ficar melhor. Compramos refrigerante, aqui em casa a gente não tá mais tomando Coca-Cola. Foi algo que a gente cortou por causa da minha gravidez. Mas eu ainda tomo um pouco, assim. Eu diminuí bastante, mas no final de semana, às vezes, com alguma coisinha, eu tomo refri. Então eu comprei um Guaraná e comprei um de laranja. Mas eu tô tomando 90% das vezes H2O, porque ela não tem açúcar também e tal. Então ela é mais natural do que outros, né? Então eu comprei essas quatro opções aqui. Comprei um óleo de soja, que tá só pela misericórdia o preço, quase R$10. Esse daqui acho que eu paguei R$14, que é o óleo de girassol. Comprei o cappuccino, que eu falei pra vocês, que eu queria uma opção menos cafezuda. Aí aqui desse lado eu comprei dois molhos de tomate, porque eu tenho mais em casa. Então aqui eu acabei pegando só dois. Vou vindo pra cá, depois eu volto, tá gente? Aqui eu peguei ninho. Então é esse macarrão aqui em forma de ninho, que eu gosto muito. Peguei também macarrão espaguete. Desse que era um quilo, achei barato, tava acho que R$4, um quilo. Eu tava salivando essas benditas, dessas rosquinhas de coco, gente. Semana passada eu queria tanto comer e não tinha. Daí hoje comprei essas, mas assim, eu paguei acho que R$5 nela. Só que ela é de 350 gramas. Tinha uma promoção que você pagava R$7, era R$2 mais caro só. E pegava tipo um pacote do dobro desse aqui, acho que era R$700, mas daí era muita coisa, gente. Então eu acabei pegando o pacote pequeno mesmo, que é só eu que como. O Bruno não come essas rosquinhas, nem senão também vai ficar velha, né? Um pacotão daquele só pra mim. Aqui eu peguei miojo. Na verdade nenhuma marca é boa, mas às vezes quebra um galho, assim, quando não dá tempo de fazer almoço ou eu tô sozinha. Peguei dois, mas tipo, esses dois pacotinhos aqui em casa acho que vai durar seis meses, assim. Eu deixo só pra quebrar um galho mesmo. Sal, farinha láctea, gente, era outra coisa que eu tava com vontade. A outra vez que eu fui no mercado eu já tinha procurado esse pacote pequenininho e não tinha achado, só tinha o pacotão. E aí também não valia a pena eu comprar um pacotão, deixei de lado. Mas, gente, eu amo farinha láctea com banana. Vocês não fazem ideia, é um sabor de infância. Minha mãe comprava muito isso pra mim. Aí aqui eu comprei canela moída, dois pacotinhos de canela. E aqui louro em folha, comprei bastante, olha só, louro em folha. Aí aqui eu comprei, gente, trigo pra quibe. Eu nunca fiz quibe, eu não gosto muito de quibe, tá? Não é uma das minhas coisas preferidas, não. Mas eu comprei trigo pra quibe porque eu quero fazer um quibe recheado aqui em casa. O Bruno disse que gosta e tal. Então eu, como uma boa esposa, vou aprender a fazer e posso até gravar pra vocês no canal. Comprei pipoca de manteiga de cinema. Aqui eu comprei dueto, sabe? De milho e ervilha. Eu não gosto de alumínio, eu prefiro quando é de pacote assim, ó. Tudo que tem de pacote assim eu prefiro. Porque eu acho que o alumínio, ele demora mais pra reciclar e tal. E também eu morro de medo de jogar essas latas assim, ó. Tanto essas quanto essas. Morro de medo de jogar essas latas no lixeiro. E acabar um cachorrinho indo fuçar o lixeiro, né, o lixo. E machucar o focinho, porque aí você tem que abrir, né. Então ela fica toda mordiscada aqui do lado. Morro de dó dessas coisas, gente. Mas não tinha opção de pacote. Então peguei assim. Aí peguei atum. Eu gosto muito desse daqui. Eu sempre pego ou em pedaços ou sólido. Eu não pego atum ralado. Porque a qualidade dele é muito, muito baixa. É o atum ralado. Então eu pego sempre em pedaços, em óleo. Alho picado. Aqui. Peguei maionese. Peguei esse azeite de oliva. É uma marca que eu não conheço. Mas era uma das mais acessíveis. Tava acho que 20 reais. E o resto tava tipo 27, 28. Achei um absurdo de caro. O que mais? Vindo pra cá. Peguei um chá que eu não posso tomar. Mas eu peguei pro Bruno. Porque ele adora chá. Então meu obstetra falou que chás é só no final da gestação. Então não posso. Peguei canjiquinha que é outra coisa que eu nunca comi. Mas eu vejo várias pessoas fazendo. Canjiquinha assim, ó. Tipo sopa de canjiquinha. Com bacon, calabresa e tal. Vou tentar fazer, gente. Porque eu fico com vontade vendo as coisas que as pessoas fazem. Mas não é comum na minha região. Nunca... Minha mãe nunca fez. Nunca comi na casa de ninguém. Aqui creme de leite. Eu peguei só dois. Peguei desse detergente aqui. Porque ele tava mais barato. E eu gosto desses detergentes baratinhos pra usar no quintal. Amaciante Comfort. Eu uso o verde desse. Mas já faz dois frascos que eu tô usando. Então pra mudar eu peguei o azul. Peguei um desinfetante e achei barato. R$4,00. Mas eu não conheço essa marca. Expumil aqui. Só que esse desinfetante eu coloco naqueles frascos menores. De 500ml. Pra jogar no vaso, sabe? No banheiro. Depois que a gente usa o banheiro. Eu sempre coloco o desinfetante no vaso. Então eu peguei esse bem baratinho. Justamente que é só pra usar no vaso. E peguei um multiuso desses aqui. Da Uau. Aqui eu peguei o arroz de 5kg. Que eu falei pra vocês que tava valendo bastante a pena. Paguei R$15,00 em 5kg. Então saiu R$3,00 cada quilo. A maioria tava R$5,00 a R$7,00 o quilo. Então achei que valeu a pena. Aqui, gente. Eu peguei vários salgadinhos assim. Porque a gente come às vezes vendo filme. Coisa assim, né? Então eu peguei Ruffles Doritos. Aí peguei esse gulossauro. Tava tipo R$1,00 e pouquinho. R$1,20 cada um. Só isso aqui. Isso aqui é uma fortuna, né? Acho que eu paguei todos com o preço que eu paguei um desse negócio. Do Doritos acho que tava R$5,00 o pacotinho. Tipo, é um absurdo de caro. Então eu acabei esses gulas aqui, ó. É igual aqueles torcida, sabe? Então eu peguei de churrasco e de bacon. Também era um e pouquinho. Super baratinho. E essas aqui também. Um de bacon e um pipocão. Aí aqui, gente, eu até filmei pra vocês que eu peguei uma bolacha salgada. Que tava acho que R$2,00 e pouquinho a bolacha salgada. Só que essa daqui tava R$3,00 e vinha três pacotes, ó. A única bolacha doce que eu comprei foi essa de cookies e cream. Porque eu fiquei com vontade. Achei que ela tava apetitosa. Aí eu comprei esses temperos aqui que eu uso tipo raramente. Mas quando tem uma comida que não tem muita cor, que nem frango. O frango é sempre branco, né? Então geralmente quando eu faço frango, em algumas receitas eu coloco pra dar uma cor, assim, no frango. Pra não ficar aquele frango doente, sabe? Aí aqui, salgadinha de bacon, pipoquinha. Aí aqui, lixo. Saco de lixo, então. Peguei dois sacos de lixo. Lenço umedecido, que eu uso pra limpar as patas dos cachorros. Então, eles ficam no quintal, aí quando eles entram pra dentro de casa, eu uso lenço umedecido pra limpar as patinhas. Peguei o mais barato que tinha. Peguei... já ouvi falar dessa... desse trigo Venturelli. Ouvi falar que é muito bom, então peguei esse trigo aqui pra fazer algumas receitas. Fio dental, nada demais. Toalha de papel. Aqui eu peguei leite. Eu peguei três sem lactose, porque o Bruno só tá tomando sem lactose. E um leite normal. E aqui, gente, eu peguei um Tixam IP, que eu falei pra vocês que eu queria de sachê. Mas eu queria da Omo ou da Brilhante e não encontrei. Só encontrei da Tixam e espero de coração que seja bom, tá? Se vocês usam esse daqui da Tixam, me digam se é bom, se vocês já conhecem. E é isso, gente. Vou organizar isso aqui e mostrar pra vocês a parte de hortifruti. Gente, sentei aqui pra conversar com vocês, porque agora eu coloquei na mesa a parte de hortifruti. Hortifruti. E eu vou ser bem sincera, a parte de hortifruti do mercado atacadão, eu já tinha sentido isso num outro atacado que eu tinha aí do ano passado também. Não sei se é normal, não sei se é assim sempre por ser atacado. Não sei se é porque hoje é segunda-feira, né? E talvez não tenha chegado nada de novidade no final de semana, também não sei. Mas eu achei a parte de hortifruti do atacadão bem precária, assim. Tipo, faltando várias coisas. Prateleira de tomate estava vazia. Batata salsa, que muita gente conhece como mandioquinha. Eu não encontrei. Maçã. Só tinha da maçã importada ou da maçã gala. E eu não gosto de nenhuma das duas. Eu gosto da maçã Fuji. Também não tinha. Então, assim, várias coisas não achei muito legal pra comprar não, sabe? Então eu comprei mais o basicão, assim, que eu encontrei, que eu consegui pescar as melhores frutas. Uma mão, eu escolhi um, mas assim, uma mão lá estava muito feio. Meu Deus do céu, sabe? Tentei dar uma geral, assim, a manga também não estava legal. Peguei uma, mas assim, só pra não ficar sem em casa mesmo. Porque com certeza eu vou ter que ir num outro mercado no final dessa semana ou na semana que vem. Porque realmente ficou faltando algumas coisas de hortifrute. Em compensação, os preços eu achei que estava melhor. A laranja, que é aquela laranja... Essa laranja aqui, ó. Já vou mostrar pra vocês. Essa laranja aqui, sabe? Eu gosto de fazer suco com ela. Estava 2,90 o quilo, se eu não me engano. E no mercado que a gente sempre vai, que é o mercado mais perto de casa, pra quem é aqui de Vila Velha conhece, que é o Carone. Ele é um mercado muito bom, mas muito caro. Então lá no Carone é uns 5,90 o quilo dessa laranja, né? A mesma coisa, eu gravei até num vlog pra vocês, que eu estava com vontade de comer milho. Essa mesma embalagem com 3 espigas de milho da mesma marca. No Carone eu paguei 6,90. E aqui eu paguei 3,90. Então assim, uma coisa compensa a outra, né? Se a gente quer mais opções ou com uma qualidade maior, a gente vai ter que acabar pagando um pouco mais. Pelo que eu entendi, essa é a lógica. Mas vou mostrar pra vocês o que eu escolhi. Então aqui, gente, eu escolhi mamão. Peguei um mamãozinho papaya, que eles chamam de mamão havaí. Não sei se tem diferença do papaya, mas é esse pequenininho. Peguei melão. Também senti diferença porque uma vez eu fui no mercado, e aí estava tipo 12 reais metade de um melão. Daí eu não comprei porque eu tinha achado um absurdo. Agora eu paguei 6. Aqui eu peguei cebola e salsinha pra fazer uma misturinha de cheiro verde. Laranja pra fazer suco. Milho, 3,90, que eu falei que o preço tá ótimo. Banana, cenoura, manga, cebola. Então aqui, gente, eu comprei pão fatiado, pão francês, uva. A uva eu achei muito bonita, ó. Uns uvão. Alface. E aqui um papel higiênico, ó, que eu deixei virado pra baixo até. Um papel higiênico. E foi isso que eu comprei, gente. Mas quem acompanha os meus vídeos de mercado sabe que metade dessa mesa sempre é hortifruti. Porque eu gosto muito de comprar fruta, verdura, legume e ter bastante opção em casa. Não foi dessa vez. Pronto, gente. Aqui, ó. O mercado deu R$751. R$751. Então, gente. Eu achei que tinha algumas coisas que valeram muito a pena. Outras, não tanto. Principalmente a questão de frutas e verduras. O preço eu achei melhor. Tipo assim, cenoura tava R$4,90 o quilo. Eu já peguei cenoura a R$12, quase R$15 o quilo em outro mercado. Então, eu achei que o preço realmente... A maioria das coisas valeu a pena. Comprei carne, comprei tudo. Tudo grosso, assim, né? Claro, feijão, arroz. Arroz não. Arroz eu comprei. Açúcar. Outras coisas, assim, que eu não comprei porque não precisava, né? Porque já tem em casa. Mas comprei macarrão, comprei várias coisas. Então, eu achei que o preço foi um preço bom, assim. Mas não tem muita opção, como eu falei pra vocês lá no mercado, né? Você, às vezes, quer uma opção diferente, uma marca diferente, uma embalagem diferente que você sabe que existe, mas no mercado não tem. Mas tá bom, não tem problema. Não estou aqui pra reclamar. Eu só tô aqui pra comparar uma coisa com a outra pra gente ver o que que vale a pena, né? Se pra você vale a pena ter mais opções ou se pra você vale a pena pagar um pouco mais em conta. Eu acho que é isso, gente. Acredito que eu fiz boas escolhas, boas compras. Eu comprei bastante coisa por R$750,00. Isso vai durar bastante tempo também. Claro que pão, fruto e verdura eu vou ter que repor. Mas o grosso tem coisas que vai durar aí até pra dois, três meses. E é isso, gente. Um beijo. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!